Bom dia, vamos então, boa noite a todos, dando início aqui a nossa live especial de apresentação da revista científica do Centro de Pesquisas em Crimes Empresariais e Compliance, professor João Marcelo Geraldo Júnior, da UERJ, e temos aqui a grande felicidade de fazer essa live de apresentação e de discussão com pessoas extremamente ilustres e extremamente queridas, para mim, em especial, professor Carlos Eduardo Adriano de Apeaçu, professora Elisa Pitaro, professor Rodrigo Vilar, são, repito, todas as pessoas com as quais eu tenho uma grande estima, uma grande admiração, e com as quais eu venho mais tempo com uns do que com outros, mas que eu venho desenvolvendo reflexões a respeito da temática que nós discutimos no nosso Centro de Pesquisa relacionada com a criminalidade empresarial em sentido amplo e toda uma sorte de modificações que têm sido verificadas em diversos lugares, inclusive no Brasil. Então, o objetivo de fazer essa apresentação é dizer que já está disponível ao público a nossa revista, vou até me permitir de fazer aqui, compartilhar aqui a revista, no endereço rcpjm.cpjm.erj.br, para quem quiser consultar, e nós também colocamos um edital de chamada de artigo para o número 2, é uma revista a princípio quadrimestral, então já está disponível quem tiver interesse, tem lá os critérios a serem observados na submissão de artigos de trabalho para o próximo número, oxalá possamos manter a regularidade da publicação, não é fácil, mas acreditamos que é um espaço que está aí disponível para quem deseja refletir sobre essas questões. Então, feito isso, me permitindo, muito modestamente, não apresentar os currículos dos nossos palestrantes, para não tomar o tempo, que seria que praticamente destinado a tanto, eu convidaria o professor Japiaçu para fazer uma exposição e pontuar, gostaria de pontuar, que foi fundamental, o professor Japiaçu disponibilizou diversos trabalhos que compõem esse número 1, relativos a um evento que ele coordenou em nome da Associação Internacional de Direito Penal, na Escola da Magistratura do Rio de Janeiro, cujo tema foi justamente o Cibloa ou o Informante, foi um evento internacional de grande sucesso, e o professor Japiaçu, de uma maneira muito generosa, nos franqueou artigos, repito, inclusive o artigo que ele subscreveu, coordenou e também dirigiu essa parte da produção. Então, peço ao professor Japiaçu e gostaria também, acho que eu já tive a oportunidade de cumprimentá-lo recentemente numa banca de doutorado, mas reiterar aqui a nossa felicidade, nosso orgulho, o professor Japiaçu oficialmente, pois saiu no diário oficial, com uma grande demora, é verdade, mas professor titular de Direito Penal da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da Universidade do Estado de Rio de Janeiro, é um feito que a gente tem que sempre registrar, por ser poucos que têm essa elevada titulação, além de outros, e, sobretudo, ser uma pessoa muito querida, uma pessoa para a qual a gente admira tanto o profissional quanto, mais especificamente, a figura humana que ele é. Então, o professor Japiaçu, para a sua exposição, um prazo de 20 minutos, quando estiver próximo do fim, eu posso fazer um aceno, mas fique à vontade para a sua exposição. Eu sou o Artugueiros, muito obrigado pelas palavras, eu vou tentar não me estender demais, para mim é uma felicidade participar de uma atividade do CPJM, que não fosse pela excelência do que tem se desenvolvido pelo CPJM, já valeria, por ser um convite seu, um amigo tão querido, e por ser uma homenagem ao nosso professor, nosso querido professor João Marcelo, que tanta falta faz, tanta saudade deixou. Professor João Marcelo, que foi um, acho que eu posso dizer, um pioneiro em tantos temas entre nós, especialmente o direito penal econômico, eu me lembro que ele, assim, claro, ele não é o precursor no Brasil, porque a trabalho anterior de Afonso Sarino, mas ele, quando o tema da responsabilidade da penal de pessoas juízes que retornou entre nós, efetivamente, na década de 90 do século passado, ele foi um dos primeiros, talvez o primeiro brasileiro, os penais brasileiros a defender abertamente, e sofreu um bocado com isso, as críticas, e, portanto, ver, de alguma maneira, a continuidade daquilo que o professor João Marcelo fez e nos incutiu, eu acho que eu posso dizer dessa maneira, continuando, me parece extraordinário. Então, eu queria, antes de mais nada, deixar clara a minha felicidade de estar aqui hoje e a felicidade de ver o desenvolvimento do CPJM e, claro, a homenagem ao professor João Marcelo, o professor João Marcelo de Araújo Júnior, nosso saudoso, querido professor João Marcelo. Queria saudar, claro, o professor Rodrigo Vilar e Elisa Pitar, uma felicidade vê-los. Eu adoraria encontrá-los fisicamente, mas, enfim, que bom que temos internet, mas que pena que seja pela internet, eu acho que eu posso dizer assim. Com relação à revista, acho assim, uma publicação científica, uma revista, é um esforço de regularidade, de obtenção de trabalhos, seguindo e preciso seguir as regras da CAPS e do Qualis para ter boa avaliação e aí garantir o fluxo de artigos submetidos. Isso é um esforço que tem que ser elogiado. Então, que bom que está acontecendo e que bom que eu pude, de alguma maneira, contribuir com esse primeiro número. eu vou, o professor Arthur me corrija, mas eu vou citá-lo, abrindo aspas, eu cometi um artigo nesse trabalho, não é isso, professor Arthur? Não é isso que o senhor diz? Então, eu acho que eu posso, nesse caso, fez questão de dizer que é um artigo meu na revista, mas está um artigo meu e ainda bem a muitos outros artigos, está bem? É um alívio para a revista, diga, não é isso? De qualquer maneira, e até para esclarecer, eu pessoalmente acho assim, eu acho que já ficou claro, eu sou, como talvez seja de conhecimento, eu sou vice-presidente da Associação Internacional do Direito Penal. E, em 2019, em 2019, que parece, nesse momento, que foi de uma outra vida, antes da pandemia, então parece uma era muito distante, mas em não tanto tempo atrás, em primeiro e dois de outubro, eu organizei, na Escola da Maestratura do Rio de Janeiro, um evento, quer dizer, não fui só eu, evidentemente, que organizei, mas eu estive entre os organizadores de um evento da IDP com a Universidade de Luxemburgo, que é um dos grandes centros do estudo do direito penal econômico na Europa, e a Escola da Maestratura, um seminário intitulado Whistleblowing e Justiça Negociada, do qual participaram 15 especialistas, 15 e acadêmicos do Brasil, da Argentina, da Holanda, da Bélgica, de Luxemburgo e da Espanha, tentando discutir diferentes perspectivas e pontos de vista sobre a matéria. É bom destacar que, naquele mesmo ano, no mês de novembro, aconteceu o Congresso Quinquenal da Associação Internacional de Direito Penal na cidade de Roma, na Itália, cujo tema era o direito penal econômico, então foi um quinquênio dedicado à temática do direito penal econômico. Nós estamos em um outro período de cinco anos que, por motivos evidentes, nos dois primeiros anos desses cinco anos, não aconteceu tanta coisa na Associação, mas que vai ter um Congresso em 2024, porque tenho a convicção que, nos próximos três anos, a gente vai conseguir ter as atividades de maneira regular, passada essa pandemia, cujo tema tem alguma relação com o direito penal econômico, ou mais ou menos, que o tema vai ser inteligência artificial e direito penal. O tema de 2019 era especificamente o direito penal econômico, que é nesse contexto que se inseriu o debate sobre o whistleblowing. Fez o que se costuma fazer na Associação, ou seja, a gente reuniu especialistas com pontos de vista e eu fiz. a gente precisava publicar, havia uma ideia inicial de uma publicação em livro, mas, enfim, com a pandemia e com as dificuldades da pandemia, a única maneira evidente não faz nem sentido publicar nesse momento em papel, porque é até difícil chegar às pessoas. Então, me parece que a iniciativa da publicação eletrônica é a melhor, ela era, no mínimo, a mais democrática e me parece que a revista do CPJM ajuda muito na divulgação. Não só os trabalhos daquele evento, porque a revista tem mais trabalhos além daqueles do seminário. De qualquer maneira, e acho que essa é a importância, me parece que esse seja um tema ainda passado um ano e meio, acho que não houve uma grande modificação, ele segue sendo um tema atual e segue sendo um tema, acho que eu posso dizer desta maneira, polêmico, ou seja, no seminário da IDP ficou muito clara a divisão entre duas posições, uma que defendia a adoção e a regulamentação do whistleblowing e a outra e vou estabelecer até uma outra diferença. Essa era a posição majoritariamente europeia. Ao contrário, brasileiros e latino-americanos, argentinos, de maneira geral, criticaram muito severamente o whistleblowing e, mais do que isso, foram muito, se mostraram muito céticos quanto ao seu uso. E, portanto, a gente teve um debate muito intenso que, de alguma maneira, vai se refletir nos trabalhos apresentados em algum dos artigos. Por exemplo, para citar dois dos autores que foram muito críticos ao governo do whistleblowing, os professores Fauzi Choukri e Javier Deluca, Fauzi Choukri, da Faculdade de Campinas e Javier Deluca, que é catedrático da Universidade de Buenos Aires. Eles foram muito céticos, muito... Eu vou até me atrever a fazer uma consideração muito pessoal. De maneira geral, existe uma tendência entre latino-americanos e sul-americanos, em particular, de serem muito reticentes ou cautelosos com inovações, especialmente inovações que possam gerar punição. Então, isso é uma certa tendência por vários motivos, até culturais. Quer dizer, a América Latina tem na sua história uma certa desconfiança do Estado, do mau funcionamento do Estado, do mau uso do Estado. Enfim, não necessariamente os Estados lá na América Latina são vistos como os mais confiáveis. e, portanto, existe uma certa reticência e ela acaba com um ceticismo, um mau humor que, de alguma maneira, se revela nos textos. Talvez eu possa usar outros adjetivos, mas eu acho que ceticismo e mau humor ajudam a explicar. Quando a gente se refere à whistleblower, do que a gente está falando? A ideia, a ideia mais ou menos é a seguinte, atividades ilícitas elas podem ocorrer em qualquer organização, em qualquer empresa, qualquer organização, seja ela pública ou privada, grande ou pequena. Pessoas que trabalham para uma organização são os primeiros a saberem, a conhecerem essas ocorrências e são, por isso, elas estão, por isso, numa posição privilegiada para informar aqueles que devem tratar do problema. Por essa razão, em geral, whistleblower é a pessoa que revela informações negativas sobre uma empresa, uma organização pública ou privada com a qual ela ou ele tem relacionamento, o que permite que tenha uma melhor compreensão das práticas e do pessoal, quer dizer, dos funcionários, das pessoas envolvidas. Essa informação que o whistleblower transmite, conhece, ela pode se referir a contas ilícitas, dolosas ou culposas ou simplesmente antiéticas, praticadas por um empregado ou por alguém em posição de gestão na organização. Os meios de revelação, revelado, em princípio, podem ser tanto para autoridades competentes, para os meios de comunicação, normalmente, divulgar essas informações, normalmente acontece para as autoridades competentes, para os meios de comunicação, mas tem havido uma proliferação dos canais, de canais de informação, canais dentro das próprias empresas para que se possa informar, para que se possa conhecer o que está acontecendo. Eu insisto, embora existam esses canais de comunicação, com muita frequência, as autoridades ou os meios de comunicação são informados. Se eu tivesse que fazer referência, desde quando a gente tem a whistleblower, desde quando se faz referência a whistleblower, os autores fazem referência que desde a Roma Antiga a gente encontra alguma coisa parecida. você tinha na Roma Antiga whistleblower, quer dizer, informantes, há quem chame de... Eu confesso que não gosto muito dessa expressão, mas se utiliza em português é para a expressão informante do bem. Enfim, whistleblower seriam... Se tivesse que traduzir, eu até prefiro a expressão em espanhol alertador. Eu gosto mais do que informante, informante do bem, mas, enfim, a gente vai usar a expressão em inglês original, mas para a tradução é uma questão até de gosto pessoal, eu gosto mais da expressão espanhola, alertador. Para diferenciar do caso de delator, para a gente estabelecer uma diferença, isso não é caso de delação premiada, para a gente estabelecer a diferença, a expressão que eu gosto mais é alertador, mas é muito pessoal, não necessariamente vai ser essa que vai prevalecer entre nós. Não gosto muito da ideia de informante, informante, enfim, informante para mim dá uma outra noção, muito comum, por exemplo, em atividade policial, você vai ter um informante, aqui eu gosto mais para tentar distinguir alertador, mas, enfim, acho que isso é gosto pessoal. Enfim, o Whistleblower, na Roma Antiga, ele tinha o papel de fornecer informação à receita, ao tesouro, para facilitar a coleta de taxas devidas, coleta de impostos. O trabalho desses Whistleblower, que é a Vinhoma, iam além de simplesmente informar a prática de crime. Eles tinham que provar a acusação para não serem punidos e para receber o que chamavam de premia delatório. Apesar do nome feio, alguns autores descreveram como uma espécie, alguns autores descrevem como uma espécie de guardiãs do ordenamento jurídico e atores no interesse público. depois disso, o antecedente está tendo nos Estados Unidos, em 1863, o False Claims Act, FCA, que é quando o tema ressurge. Isso é uma consequência da guerra civil americana que ocorria no período, ela vai até em 1865, e que foi marcada pela fraude. Ou seja, as companhias contratadas para fornecerem, para serem fornecedores das Forças Armadas, forneciam cavalos doentes, munição e armas defeituosas e maus suprimentos. Então, o FCA americano proporcionou a possibilidade para um cidadão que soubesse da infração, ele compara uma corte com a queixa em nome do governo que podia que podia valer para ele uma recompensa equivalente a 15% a 25% dos valores recuperados no fim da disputa, no fim do litígio. Depois, já a partir dos anos 60, da década de 1960, o Instituto reaparece novamente por meio de uma série de leis civis. e mais recentemente você tem uma sucessão de leis mais recentes, por exemplo, o FCPA de 77, o Federal Census Guidelines 2004, Sarbania Oxlac 2002, o Dout Frank 2010, e assim por diante. Para eu não me estender, porque eu acho que pela minha conta eu tenho quatro minutos daquele tempo de... Se eu tivesse que fazer... Você tem referência a isso em documentos internacionais, especificamente em âmbito europeu na própria Corte Europeia de Direitos Humanos, talvez o caso mais famoso seja o Guja versus Moldova de 2008, mas você tem outros e as ideias do Guja versus Moldova Moldávia foram reiteradas em Reines contra a Alemanha, Bucur e Toma contra a Romênia e Matus contra a Hungria, enfim. Como problema temos mencionados e é esse o meu... Digamos, essa minha corridinha. A adoção dos canais de Luiz Soblom pode fazer... Pode transformar um trabalhador, enfim, colaborador de uma empresa numa espécie de oficial de polícia a serviço da corporação, da empresa e criando um clima de grave desconfiança entre patrões e empregados. A persecução dessas reclamações, dessas queixas poderia resultar na estigmatização, na exclusão de uma pessoa e a perda da efetividade preventiva das normas de compliance, com isso ouviu, já que seriam... Você teria que discutir a seriedade da contribuição, efetividade dos canais de informação. Empresas delinquentes, que eu posso dizer assim, estão em uma posição... Empresas acostumadas a delinquir, uma posição privilegiada para conhecer antecipadamente o crime e como é que eles poderiam destruir prova, ameaçar testemunha e etc. Então, de maneira... Acho que até muito corrida, mas, enfim, para tentar ficar nos 20 minutos. Eu acho que esse é um tema que existe na história, mas ele ganha importância, acho que eu posso dizer, nessa era do compliance, é um tema desse século. Ele tem uma série de aspectos. Ele tem... Ele pode fazer algum sentido, e essa é uma questão que faz parte, quando a gente pensa em criminalidade empresarial, da dificuldade de conhecer e fazer prova de eventuais infrações. Ao mesmo tempo, ele tem aquele outro lado que é típico da discussão, e isso se recebe também à compliance, que é uma certa privatização da investigação, da produção de prova, ou seja, atividades que são tipicamente do Estado ou dos agentes públicos, passam a ser feitas e até exigidas de agentes privados. se a gente... Enfim, ele certamente é um tema sobre o qual se deve refletir, mas é um tema absolutamente atual e sobre o qual é preciso pensar, é preciso formar opinião, porque ele faz parte do mundo que a gente vive, do tempo que a gente vive. Enfim, cumpri o prazo, acho que sim, faltam 15 segundos. Está bem? Eu tenho que... Nossa! Nossa! Perfeito! E dentro dela, o prazo conseguiu abordar o tema com... Eu admito que eu sou muito mal-humorado com essas coisas. Me dá um prazo, eu tenho que cumprir o prazo. Me incomoda. É verdade. No Brasil, isso é complicado de cumprir o prazo. Para caramba! vem da nossa cultura. Muito obrigado mais uma vez. Parabéns, Arthur. Muito obrigado, por sua pessoa. Obrigado mesmo. E, só para pontuar, só para repetir, que nesse primeiro número da revista foi uma espécie de um dossiê, um número especial para abordar esse tema que foi exposto, que é um tema da ordem do dia, apesar de ter raízes tão antigas, mas é um tema de venda. Então, nós temos 13 artigos, parte deles justamente do evento realizado sobre os auspícios da IDP sobre a coordenação do professor Jafiaçu, outros que foram elaborados para essa edição, inclusive artigos elaborados pelo professor Rodrigo, pela professora Elisa, que também estão presentes. E tem também, se você pensou, na parte de documentos que a gente gostaria de colocar, espera aí, eu quero que eu rir aqui, na parte de documentos, uma análise da diretiva europeia de 2019, que tem um prazo de dois, eu não sabia, tem um prazo de dois anos para os estados a elas europeus, que fazem parte da União Europeia, a elas se ajustar uma diretiva de proteção ao Shiblow. Então, tem uma análise da doutora Jorgetti, que é pessoa na Alemanha, junto com uma colega promotora norte-americana, sobre essa diretiva da União Europeia. Eu não sei, eu cito essa questão, porque talvez, aí posso ter uma pergunta que você já pensou, talvez no final, se esse interesse que ele pontuou dessa preocupação maior na Europa, com essa temática, claro, isso tem várias, mas também não estaria por conta atrelado a essa necessidade dos países membros se ajustarem à época, isso sempre deve trazer, não conheço muito o assunto, mas deve trazer atrito com o direito interno dos países, isso, do outro lado, como nós aqui no nosso entorno aqui no Latino-Americano não temos nada parecido, acho, manifesta a mesma ignorância, com uma diretiva de estados-membros do Mercosul, não sei, então, claro, além de outros fatores que foram existentes, mas essa premência não estaria também com essa contingência existente, mas isso é uma pergunta que, no final, eventualmente, vou passar agora a palavra, eu gostaria de passar primeiro para o senhor Rodrigo Vilar e deixar a professora Elisa para o fim, porque o Rodrigo Vilar vai, na sequência, continuar essa discussão sobre o Ciblower e a Elisa, nós combinamos de falar sobre um outro tema, que é relacionado, mas não diretamente, então, se permitir, passaria para o professor Rodrigo Vilar e depois para a professora Elisa, pelo prazo de 20 minutos também, procurando atender aí para não cansar demais, sabemos que, que hoje em dia as pessoas não conseguem, pelo cansaço, mas é sempre uma grande satisfação do professor Rodrigo Vilar. Boa noite a todos, inicialmente, gostaria de ressaltar que é com imenso prazer que eu recebi o convite de participar deste evento e com uma alegria muito grande também que apresenta algumas considerações aqui ao lado do ilustre professor Japiaçur, professor Arthur Guedes e da professora Elisa Pitara. É uma abordagem que a gente tratará dos wasteblowers, dos sistemas de wasteblowers e das figuras inerentes, imanentes a esse sistema. Os wasteblowers ou denunciantes ou informantes, aqui a gente tem uma pequena divagação, uma pequena divergência, se são expressões sinônimas, se não são, como o professor Japiaçur colocou, a predileção de alguns doutrinadores espelho por determinados termos em detrimento de outros, talvez, por realmente representarem uma moldagem mais atinente ao sistema de canais de denúncias, inerente como acoplado aqui como um dos pilares do compliance. Mas isso é uma pontuação que, mais à frente, eu farei acerca dessa temática. Agradecer aqui ao professor Arthur Guedes pelo convite, que é uma data, um evento aqui predicado por um carácter, uma marca especial que é a celebração do lançamento da primeira edição da revista do CPJM com o objetivo aqui fundamental de criação dela, de difundir o conhecimento acerca de temas relacionados ao compliance, esses institutos inerentes a ele, como debatemos nesse evento de hoje, mas não somente sobre o compliance ou criminal compliance, mas também sobre a criminologia, sobre o direito penal, o direito penal econômico, o direito processual penal, talvez podemos até chamar hoje também de um direito processual penal econômico. Então, o assunto que a gente enfoca hoje, especificamente criminologia, mas o objeto da revista do CPJM não é apenas o compliance e o criminal compliance, é um tema mais amplo que já está aberto edital para a segunda edição de submissão de artigos que podem abordar todas essas temáticas de direito penal, reintero, penal econômico, processo penal, direito administrativo, sancionador, criminologia e compliance empresarial. Sobre o assunto enfocado nesta nossa primeira edição, que é a temática sobre a qual eu farei algumas considerações, desenvolvendo aqui, seguindo a linha do que o professor Japiaçu já colocou de maneira satisfatória e bastante, em pouco tempo, mas bastante rica acerca das controvérsias que a gente tem nessa temática, que é um tema bastante intrigante e com acalorados debates e inquietudes que a gente pode ter quando pensamos nessa temática, os sistemas do East Blowing e a figura dos East Blowing ou denunciantes ou informantes no nosso ordenamento jurídico, em que a questão é tratada hoje ainda de forma muito incipiente. Vemos um tratamento muito tímido dessa matéria, não obstante, no Congresso Nacional tramitem diversas proposições legislativas tratando do assunto para tentar de alguma forma implementá-lo. Mas, em termos de legislação posta, de legislação, nós temos talvez o epicentro referencial mais recente acerca dessa temática remonte aqui à lei 13.608 de 2018 com uma modificação superveniente de 2019. Mas o que trata essa lei? Essa lei vai dispor sobre sistemas telefônicos de recebimento de denúncias e sobre recompensas por informações que eventualmente ajudem o Estado no seu papel de persecução penal. Aqui, eu endosso aquela posição que o professor Javier Assu acabou de colocar no sentido de que informantes como atividade policial, a persecução penal agora se estarta, se inaugura também a partir da colaboração de indivíduos. Aquele dever de responsabilidade para com a segurança pública, dever de Estado, direitos e obrigações de todos, de alguma forma franquearem a persecução penal e trazendo aos Estados elementos suficientes de informação para apurar determinadas infrações penais. E, nesse papel, essa lei é de 2018, mas, em 2019, a temática recebe novas cores e matizes. Por quê? Há uma alteração legislativa, precisamente, para inserir o artigo 4ºC, que, no seu parágrafo terceiro, vai estabelecer que o denunciante pode ser recompensado em até 5% do valor recuperado, por eventual quanto das informações prestadas por esse indivíduo, puderem, eventualmente, trazer a recuperação do produto do crime, daquelas infrações, daquelas empreitadas criminosas que atentem contra a administração pública. Sendo possível, factível, a obtenção dessa recuperação do produto do crime, esse indivíduo pode ser recompensado em até 5% do valor recuperado. Então, podemos dizer que essa alteração legislativa de 2019, que acresce um qualitativo à lei de 2018, essa lei 13.668 de 2018, ela é o marco mais recente sobre o whistleblower. Doravante, a gente impõe ao Estado, de uma maneira geral, um dever, um proativo, uma conduta proativa do ato de denunciar, de contribuir para a persecução penal. Então, podemos dizer que essa legislação amplia, sobremaneira, a temática whistleblowing no nosso ordenamento. Mas, o assunto whistleblowing, denúncias, não obstante esse marco legislativo recente, ele remonta datas mais anteriores, a disposições normativas mais recentes. Eu posso citar a título de referência no âmbito do mercado de capital, que é um segmento do mercado financeiro, dispõe, tem diversas resoluções nesses sentidos, como a de a resolução BAS-100, número 4859, ela vai estabelecer que instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central no Brasil, elas devem, é uma obrigação de imposta a esses setores, disponibilizar canais de comunicação por meio do qual funcionários ou qualquer outros indivíduos, parceiros, fornecedores, qualquer parte desenvolvidas, possam comunicar sem necessidade de se identificar. Comunicar o quê? Comunicar situações, indícios de imbissitudes de qualquer natureza. A par do mercado cambial, também no mercado financeiro, no mercado de capitais, por exemplo, também vemos disposições semelhantes à necessidade de instituição de meios para receber denúncias, inclusive franqueando aos indivíduos denunciantes o sigilo de suas informações, seja por meio também de canais de denúncias estabelecidos internas ou externamente à companhia para permitir o conhecimento acerca de informações de licitudes das mais variadas espécies. Então, vemos que a temática, o assunto de estabelecer canais de denúncias, ainda que maior, a gente tenha uma alteração legislativa recente tratando desse assunto, que é a lei dentro do disco de denúncia de 2018, temos também outras normativas no mesmo sentido, mais anteriores no nosso ordenamento jurídico, mas talvez também um marco, um grande marco legislativo sobre o assunto que a gente possa fazer referência é a lei anticorrupção. A lei de 1846 de 2013, ela também é um importante diploma com referenciais sobre o tema, sobre o tema canais de denúncias e sobre o ato do reportante, do denunciante. Ela é catalogada pela maioria dos artigos acerca dessa temática como um marco legislativo do compliance e seus pilares no nosso ordenamento jurídico. Ela, ao estabelecer, essa lei ao estabelecer novas regras de observância obrigatória no âmbito de um programa de compliance, ela elenca esse programa como um fator de atenuação e de aplicação de eventuais sanções praticadas, de sanções administrativas praticadas por determinados agentes econômicos. E se pegarmos a lei regulamentadora dessa lei de 12.846, a disciplina jurídica que regulamenta a lei anticorrupção, que é o decreto 8.420, 2015, ele traz como referência expressa a necessidade de canais de denúncia como parâmetros para avaliação da efetividade do programa de compliance. Segundo o seu artigo 42, inciso 10, esse decreto ele vai estabelecer que como parâmetro de avaliação há existência ou não de canais de denúncias em pleno funcionamento. Esses canais de denúncias devem estar abertos e serem amplamente divulgados a funcionários e a terceiros acerca da possibilidade da sua existência, da existência desses canais permitindo que se noticiem infrações das mais variadas naturezas. as infrações internas, factíveis de obtenção de informações internamente para instaurar ou não eventual investigação interna, que é a solução que o agente econômico deve adotar obtendo informações acerca de transgressões ou ilicitudes aos códigos de éticas ou de condutas ou eventualmente aquelas infrações de natureza mais graves que atentem quanto a bens jurídicos mais caros nas nossas sociedades, refiro-me aqui às infrações penais. Conhecendo dessas ilicitudes, funcionários ou terceiros devem reportar isso internamente para o agente econômico. Isso se faz por meio dos canais de denúncia. Então, a necessidade de instituição de canais de denúncias efetivos em pleno funcionamento são exortados pela lei, são colocados pela lei como um elemento essencial para a avaliação da efetividade de um programa de compliance. E aqui a gente tem outras disciplinas normativas inerentes a esse tema que não podemos adentrar com profundidade pelo curto espaço de tempo que eu pretendo ainda chegar nas diferenciações acerca dos listblowings, denunciantes, informantes, mas podemos citar a título de referência o que prevê a lei também, a lei federal das estatais, a lei 13.303 de 2016. ela também faz menção ao canal de denúncias e isso no âmbito dos estados, dos entes federados também vemos normativas específicas com igual similitude. No estado do Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem a lei 7.513 de 2017 que para contratar como estado com esse ente federado há a necessidade de instituição de programas de integridade com funcionamento pleno de canais de denúncias. Então, isso demonstra a dimensão que ganha o termo, a questão dos wasteblowers, dos denunciantes, informantes, reportantes, como veremos adiante, mas a necessidade de pleno funcionamento de um sistema de wasteblower, um sistema de wasteblower instrumental ao funcionamento, à persecução e à concretude do programa de integridade, para que o compliance se manifeste, se materialize, possa ser aferido externamente como um programa eficaz, estruturado dentro de um agente econômico, para que de modo possa se beneficiar eventualmente com algum benefício estabelecido pela lei ou para que possa mais recentemente contratar com os entes públicos por meio de processo solicitatório. Então, a exigência dos canais de denúncia é uma realidade hoje em âmbito federal, por diversas normativas federais, em âmbito dos estados por normativas setoriais desses entes federados. e isso, a parte dessas normatividades jurídicas, há outros instrumentos intuitivos acerca da importância, da relevância e da necessidade de instituição dos sistemas do subloir. No âmbito do Tribunal de Contas da União, nós temos também um referencial de combate à fraude e à corrupção aplicável aos órgãos e entidades da administração pública para estabelecer que a política de combate à fraude e à corrupção se perfaz de modo que também assegure garantia de sigilo e não retaliação ao denunciante no caso de programas de denúncia efetivamente implementados e caso esses agentes decidam noticiar eventuais transgressões e ilicitudes, devo garantir sigilo e não retaliação à conduta desse indivíduo. Então, temos também diversos instrumentos indutivos setoriais que vão tratar acerca dessa temática. Mas o que vem a ser o sistema do wasteblowing? O que são o wasteblower e o sistema de wasteblowing? O sistema de wasteblowing surge como um sistema como eu já antecipei instrumental à política de integridade para segurar a concretude de um programa dos pilares do programa de compliance a fim de contribuir para a promoção do sadinho ambiente corporativo. Por quê? esse sistema vai permitir que a empresa conheça de irregularidades ou ilicitudes aos códigos de éticas e aos condutas e a legislação posta, conheça dessas irregularidades e ilicitudes que ordinariamente não foram factíveis de conhecimento por meios ordinários estabelecidos pelo programa de integridade, que é o sistema de monitoramento, não conhecendo pelos métodos ordinários por meio dos sistemas desses canais de denúncias e eu consigo obter a informação acerca dessas transgereções e ilicitudes para apurar esses comportamentos desviados e sancionar os agentes responsáveis. Tudo isso se consegue a partir das informações que foram trazidas ao conhecimento do agente econômico e por meio de outras pessoas, sejam funcionários dessa própria empresa ou mesmo de terceiro. isso revela, trata-se, portanto, de uma conduta pró-social que revela uma forma de cidadania, vamos colocar assim, de uma cidadania organizacional, um processo informal de comportamento em que as pessoas envolvidas, sejam funcionários ou terceiros, elas vão além do dever de contribuir para o bem-estar da organização de seus integrantes. Elas exercem um papel aqui ético de pró-social, de manutenção da ordem social. Esses programas, portanto, de waste-blowing, eles são sistemas específicos de controle e de violação acerca de transgressões e ilicitudes das mais variadas espécies que reivindicam, portanto, as instituições de canais efetivos que funcionem para conseguir apurar, obter, captar essas informações no primeiro momento e apurá-las e sancionar os agentes envolvidos a fim de demonstrar que o programa de compliance instituído é eficaz e funciona. Aqui, já em minhas finais sobre os sistemas de waste-blowing, como nessa esteira do que viemos colocando, como um sistema instrumental à política de conformidade com o objetivo de viabilizar o recebimento de informação e o tratamento dessas informações sobre a irregularidade das transgressões das mais variadas espécies, ele se perfaz por meio de uma investigação imparcial, que é o momento que sucede ao recebimento dessa informação. Verificando a regularidade, a existência dessa informação acerca da irregularidade ou ilicitude, se instaura uma investigação interna que deve ser conduzida de maneira imparcial para que se eduíde os fatos a fim de sancionar e responsabilizar os agentes envolvidos. Mas quem são os indivíduos envolvidos nesses sistemas de whistleblower? Quando eu falei, quando eu coloquei inicialmente, há uma divergência acerca da expressão, de como compreender os limites de cada dessas expressões. Alguns colocam as expressões do whistleblower traduzindo para a nossa língua como informantes, denunciantes, expressões que seriam sinônimas. Outros trazem uma diferenciação entre os termos, colocando denunciantes como um termo diferente de informantes. A partir dessa diferenciação, como poderíamos compreender quem são os denunciantes e quem são os informantes? Denunciantes, a gente pode ter, a partir desse critério que destino as expressões, a gente pode compreender a expressão denunciante como uma expressão que abarca um sentido transcendental ao ambiente corporativo para compreender ali aqueles agentes que noticiam os fatos, sejam porque conheceram desses fatos, dessas inicitudes ou transgressões internamente, por ocuparem uma posição dentro da empresa e, portanto, mais factível a obtenção dessa informação, mais factível que eles conheçam dessas transgressões porque eles integram o ambiente corporativo e estão ali a todo tempo envolvidos no funcionamento da organização e de suas atividades, então é possível, mais suscetível que eles conheçam dessas transgressões e informações, mas não apenas a expressão denunciante abarcaria o sentido desses indivíduos que integram o ambiente corporativo, também daqueles indivíduos que não integram o ambiente corporativo, de terceiros que eventualmente conheçam desses comportamentos desviados e decidem noticiá-los à corporação. Denunciantes são, portanto, esses indivíduos internas ou externamente verificáveis que noticiam fatos para os quais não concorreram diretamente, eles noticiam transgressões e licitudes que não têm a sua participação. Lá do outro, a gente pode compreender o termo informante como aqueles indivíduos que noticiam fatos e licitudes ou transgressões mas que participaram diretamente desses eventos e buscam de alguma forma um benefício previsto normativamente para, de algum modo, favorecer a sua empreitada criminosa. Então, a diferenciação se faz a partir, perpassa pela essa diferenciação entre participei ou não da irregularidade. Participando da irregularidade, o indivíduo é colocado nos termos dessa doutrina que tece essas diferenciações como informante é colocado como aquele indivíduo que, de algum modo, participou do comportamento desviado e busca beneficiar-se em sua empreitada. Já caminhando aqui para as considerações finais, porque já encerrou o meu tempo, só para fazer uma pequena conclusão, professor, a gente pode entender o termo o riskblower, os indivíduos, como atuação de indivíduos que, integrando ou não esse quadro corporativo, conhece desses comportamentos desviados e noticia esses fatos sem que, de qualquer modo, tenham contribuído para o resultado. O riskblower, nesse sentido, diferiria do termo informante ou delatores ou colaboradores premiados, a partir sempre dessa noção de que participou ou não do comportamento ilícito que se está noticiando, se busca apurar. Então, encerro minhas considerações a respeito dessa temática, focado nessa conceituação dos sistemas de riskblower e nessa diferenciação entre denunciante e informante a partir da intrigante discussão que o professor Japiaçô colocou inicialmente, foi o primeiro tema que me veio à cabeça com a introdução que ele fez, eu acho que é um dos que suscitam mais debates acerca dessa temática. Então, obrigado a todos, obrigado professor e encerro. Obrigado, Rodrigo. Realmente, o tema que a gente pode ver, pode perceber pela sua palestra, que é um tema realmente de grande riqueza, de grande complexidade e de grande série de questões dentro, questões materiais, questões processuais, questões e também pontuada do que você mencionou, de que são sistemas que são adotados, têm sido adotados, independentemente de existir determinação legal ou normativa, mais por empresas na busca, como você falou aí, de obtenção de certos benefícios diante de eventuais desvios que venham a suscitar procedimentos por parte das autoridades, das agências, fiscalizadoras, etc. E quando a gente fala dessa questão de benefício que está inserido como você mencionou no compliance, a gente também lembra, e aí já fazendo uma ligação com a próxima fala, professora Elisa, que isso ganha uma grande relevância com modelos que adotem a responsabilidade penal da pessoa jurídica. Então, por quê? Quando há a possibilidade hipotética, a previsão legal de sancionamento, uma das formas de obtenção de benefícios de mitigação ou isenção de pena, e aqui, quando a gente fala de pena de pessoa jurídica, basicamente, além dessa, de sancionamento pecuniário, a existência desse canal. Então, a gente guarda uma relação com a temática da responsabilidade penal da pessoa jurídica, que o professor Jafé Assum mencionou no início, é algo que também tem tido um alcance cada vez maior em âmbito internacional e também no Brasil. E aí, dentro dessa discussão, vai se colocar sobre a responsabilidade penal da empresa, especificamente, os modelos de imputação ao ente moral de condutas. E aí, vou deixar para a professora Elisa, que ela vai expor agora, relacionado com essa questão dos modelos de imputação de responsabilidade ao ente moral, de que maneira se observar nos diversos lugares, também no Brasil, quais são os modelos que a doutrina, a jurisprudência, a lei, em sentido amplo, contemplam sobre essa temática. Então, antes, vou deixar para a professora Elisa falar sobre essa questão e, no final, a gente faz uma síntese reflexiva a todos nós. Então, vou passar a palavra para a professora Elisa, agradecendo também a disponibilidade de estar aqui participando dessa live especial de lançamento da nossa revista. Obrigado, Sônia. Boa noite a todos. Boa noite, professor Japiaçu, professor Arthur Gueiros, professor Rodrigo, é um prazer estar aqui com vocês, não é? Professor Japiaçu, tão conhecido por todos, professor Arthur, meu orientador, realmente é uma honra estar aqui dividindo esse encontro com todos vocês. Bom, quero falar um pouquinho antes de entrar nesses modelos de imputação da responsabilidade penal da pessoa jurídica, vou falar dos três modelos, mas principalmente no modelo antrópico, que pelo menos para mim foi apresentado pelo meu orientador, professor Arthur Gueiros, antes disso eu queria começar apontuando que existem inúmeras dificuldades no trato da responsabilidade penal da pessoa jurídica, não é? Que vão desde o fato do nosso modelo de responsabilidade penal ser tudo calcado na responsabilidade individual, não é? O modelo finalista, onde é o predomínio do dolo, da vontade, passando pela dificuldade de legitimar a tutela de bens jurídicos não individuais, entre outros, não é? Mas pelo menos do meu ponto de vista a maior dificuldade está no trato dogmático dessa forma de responsabilidade, principalmente diante da ausência de consciência e de vontade, o que tornaria a pessoa jurídica impassível de culpabilidade. Muitos desses argumentos contrários a gente consegue superar com certa facilidade, não é? Tanto que vários países a tendência é gradativamente, todos os países estão trabalhando, adotando essa forma de responsabilidade penal, não é? seja com um dos modelos que eu vou falar adiante, mas a tendência é adotar, mas existem ainda questões dogmáticas complexas, difíceis, que giram principalmente em torno da culpabilidade da pessoa jurídica. Bem, diante de tantos desafios inerentes a essa forma, essa dificuldade de imputação, surgiram três grandes modelos de responsabilidade, não é? Se a gente podia catalogar, assim, seriam três grandes modelos. O primeiro é chamado modelo de heteroresponsabilidade, em resumo, não é? O ato de um funcionário de uma empresa seria imputado à pessoa jurídica, imputando uma espécie de responsabilidade vicarial ou ricochete, tá bom? Qual é a crítica, a grande crítica desse modelo, não é? De certa forma, eu estaria estimulando uma responsabilidade penal objetiva, não é o melhor modelo a ser adotado, não é muito utilizado. Temos um segundo modelo, que é o modelo mais adotado, pelo menos aqui no Brasil, parece que a doutrina tem uma certa simpatia, é o modelo de autorresponsabilidade, do Carlos Gomes já era disso, não é? Bom, é um modelo um tanto quanto complexo, vou ter que dar, explicar um pouquinho esse modelo para a gente chegar no modelo antrópico, não é? Vejam, sobre o ponto de vista epistemológico, esse modelo está ancorado na teoria dos sistemas sociais autopoéticos, do sociólogo Nicholas Luhmann, não é? O que significa autopoieses? Autopoieses significa por si próprio, foi um termo que surgiu na biologia e significa um sistema capaz de se reproduzir automaticamente, sejam seus próprios componentes, sejam as relações que unem o grupo, não é? Com isso, as transformações em organismos, ainda que profundas, não afetariam a sua individualidade. Bem, essa teoria que surge na biologia foi incorporada na sociologia de forma que Luhmann desenvolveu a famosa teoria, famosa e complexa teoria dos sistemas, não é? Inicialmente, tem que destacar que existem diversos modelos que são dotados de autorreferencialidade, ou seja, que possuem essa capacidade de auto-reprodução, sendo que para o estudo da responsabilidade penal dos entes coletivos, o que interessa para a gente são os sistemas de organização empresarial, do indivíduo e do direito. Então, falando do sistema de organização empresarial, a gente pode entender que as empresas, de certa forma, são sistemas compostos de partes interdependentes e interligadas. Cada uma das suas partes também pode ser considerado um sistema e a empresa como um todo faz parte de um sistema maior, não é? Que é a sociedade, os mercados, etc. Bom, aí a gente para para pensar o seguinte, até que ponto essa teoria, ela ajuda na construção da responsabilidade penal da pessoa jurídica, já que a pessoa jurídica não possui vontade, o que seria determinante para a criminalização. Bom, apesar da autopoiesis ela se aperfeiçoar de forma diversa em cada um desses sistemas que eu mencionei, para esse modelo construtivista, o sistema humano não possui uma autorreferenciabilidade maior que o sistema da organização empresarial, motivo pelo qual a presença ou não de consciência não pode ser um critério utilizado para afastar a responsabilidade penal dos entes coletivos, isso é o primeiro ponto. Mas aí a gente se indaga, e a ausência de vontade? Como lidar aqui com a ausência de vontade? Bem, os entes coletivos não possuem consciência, se não possuem consciência também não possuem vontade, não possuem vontade, mas por esse modelo a responsabilidade penal da pessoa jurídica é norteada pelo sistema da organização empresarial, exatamente o que diferencia da responsabilidade individual, ou seja, enquanto as pessoas físicas possuem capacidade de ação, as pessoas jurídicas possuem capacidade de organização, ou melhor, elas possuem competência organizativa. Bom, mas qual a finalidade de evitar que a responsabilidade da pessoa jurídica seja condicionada à prévia responsabilização da pessoa física, que seria uma forma de fazer uma associação com o modelo da heteroresponsabilidade? Essa teoria trabalha com a ideia de equivalentes funcionais, ou seja, o modelo proposto pretende respeitar todas aquelas categorias tradicionais da teoria do delito, mas ao mesmo tempo procura ser um instrumento capaz de dar conta dessas novas formas de responsabilidade empresarial. Bom, assim as pessoas físicas e as jurídicas estariam acobertadas sobre o manto, digamos, de um supraconceito de pessoa social, sendo que a pessoa social deve ser vista como aquela que pratica o injusto. Então o injusto pode ocorrer de duas fontes, pessoas físicas e pessoas jurídicas. Perfeito. Agora, e a culpabilidade? Como que eu vou dentro dessa teoria trabalhar e elaborar um conceito de culpabilidade? Veja, a gente tem que parar para pensar que o fundamento dessa teoria, o fundamento epistemológico está ancorado na teoria dos sistemas autoéticos, ou seja, há a necessidade de que os elementos para a configuração da responsabilidade da pessoa jurídica sejam tirados do interior da própria organização, para que não haja uma incongruência no sistema no qual ela é ancorada. assim, o juízo de reprovabilidade da pessoa jurídica, ela está calcado, além da capacidade de autoorganização que nós já vimos, está calcado também na presença de uma cultura empresarial de respeito ao direito. Então, nós teríamos dois elementos aqui, capacidade de organização e a cultura empresarial de respeito, de fidelidade ao direito. Mas vejam, são questões abstratas, como é que nós podemos materializar esses dois elementos? Através da existência dos programas de compliance efetivo. Não é aqui que entrariam os programas de compliance para essa teoria. a partir disso ele começa a elaborar os elementos de uma culpabilidade empresarial, ele fala primeiro a fidelidade ao direito como condição para vigência da norma, depois ele fala da sinalagma básica do direito penal, ou seja, a pessoa jurídica ela deve ser tratada nos mesmos moldes da pessoa física, se ela tem obrigações ela vai ser sancionada da mesma forma e finalizando ele fala a incapacidade que a pessoa deve ter de questionar a vigência da norma, quer dizer, é um modelo que relembra muito a gente, o modelo funcional de culpabilidade do Jacobs. Bem, é o modelo mais utilizado, é o modelo mais conhecido, mas vamos chegar agora no modelo que eu queria falar que é o modelo antrópico que pelo menos eu tive o primeiro contato por conta do professor Arthur Queiros. Vejam, esse modelo foi desenvolvido pelo Aguilera Cordilo, não é? E ele começa, não é? A desenvolver esse raciocínio fazendo críticas ao modelo anterior. Como é que ele começa a falar, não é? Ele, primeiro, ele critica a concepção da organização como um modelo autoético, ou seja, um modelo que nega a relevância do indivíduo. Para o autor não seria razoável crer que a conduta do indivíduo estaria totalmente submetida à função autônoma de uma organização, ignorando as relações interpessoais, as motivações, etc. Ou seja, para ele a realidade das organizações é bem mais complexa e ela não deve ser compreendida apenas como um ente que se auto-organiza, se auto-desenvolve, se expande totalmente separado dos indivíduos. Quer dizer, na verdade, ele trabalha aqui com a teoria do individualismo metodológico do Max Weber, não é? Que é uma teoria que tenta explicar o comportamento organizacional. Bem, de forma diversa do postulado sistêmico, a teoria proposta pelo Aguilera torna o indivíduo como o único com capacidade de tomar decisões fora do contexto coletivo. Assim, o papel das pessoas naturais é fundamental para que a gente possa analisar os fenômenos que ocorrem dentro do ambiente corporativo, até porque são as ações individuais que criam os tais sistemas sociais, a empresa, a família, o Estado, o mercado, etc. Ou seja, para o autor, o sistema não possui essa capacidade autoexplicativa, ou seja, ele é produto de várias interações de atores individuais. É a pessoa física que controla as decisões do ambiente jurídico. Ele vai além, ele faz outras críticas, eu trouxe algumas aqui, ele menciona que, para a teoria anterior, a constatação da ausência de uma atmosfera voltada a impedir a prática de crime justificaria a punição da pessoa jurídica. Ele diz que isso é fictício, isso não existe, porque além de ignorar o que eu já falei das relações interpessoais, as pessoas jurídicas elas não possuem atributos das pessoas naturais, sendo difícil sustentar que elas possam ser responsabilizadas por um fato próprio. Diante dessas dificuldades, o autor entende que são feitas as verdadeiras gambiarras teóricas, ou um equivalente funcional, ou um paralelo entre culpabilidade individual e a culpabilidade da empresa. E ainda, quando são feitos esses paralelos, eles ignoram por completo a atuação dos indivíduos dentro das corporações. E tem mais, eu acho que a PADCAL que ele coloca, a crítica que ele faz quando ele traz a figura do compliance officer, quer dizer, é um indivíduo com capacidade de intervir, influenciar, tem um papel determinante dentro da empresa. Então, é claro que o indivíduo possui capacidade decisória dentro do ente moral. Então, como que você despreza a atuação individual? Bem, a partir dessas críticas, ele propõe aí o modelo antrópico de responsabilidade penal da pessoa jurídica. Quer dizer, ele parte da heteroresponsabilidade e sugere uma proposta eclética do modelo antrópico. Quando eu falo que ele parte da heteroresponsabilidade, porque ele começa da pessoa individual até chegar na pessoa jurídica. Por esse modelo, ele deixa claro que as pessoas físicas possuem real capacidade de decidir e realizar condutas penalmente relevantes. Condutas típicas e antijurídicas de pessoas físicas que praticam. Apenas poderemos cogitar a responsabilidade de uma pessoa jurídica quando surgir o elemento normativo ato de conexão. Chama atenção aqui que a gente não pode trabalhar com referencial psicológico, obviamente. Então, a gente tem que trabalhar com referencial normativo que é o ato de conexão. O que seria esse ato de conexão? O ato de conexão é o comportamento deletivo da pessoa física que é praticado em benefício da pessoa jurídica. Assim, a conduta do indivíduo e da pessoa jurídica são diretamente vinculadas, porque uma não ocorre sem a outra. Ainda tratando dos atos de conexão, o autor destaca que todo o processo de tomada de decisões dentro de um ambiente corporativo sofre o que ele chama de influências e constrições, que seriam os programas de compliance, que são decididas e aplicadas por indivíduos. Vejam, a ausência ou deficiência de constrições voltadas a impedir a prática de infrações corporativas indicaria um déficit organizativo, aspecto implícito ao ato de conexão que conduziria à responsabilidade penal da pessoa jurídica. Na hipótese contrária, haveria o que? Haveria o bloqueio desse ato de conexão. Então, vejam, é tão genial e tão simples ao mesmo tempo, quer dizer, essa teoria coloca o ente coletivo como um contexto de influências e constrições onde os próprios indivíduos tomam decisões e adotam comportamentos no plano coletivo. Então, você parte de uma heteroresponsabilidade, mas chega à responsabilidade penal da pessoa jurídica de uma forma autônoma. Elas são vinculadas, mas são autônomos, porque eu posso ter responsabilidade do indivíduo e não chegar à responsabilidade da pessoa jurídica e vice-versa. eu acho que plagiando aqui o meu professor orientador, esse talvez seja um modelo mais tranquilo, digamos assim, de ser aplicado na prática, porque não há uma ruptura por completo daquele modelo de responsabilidade individual. É isso, professor. Obrigado, obrigado, beleza. Realmente, o tema é bastante complexo também, e fosse aqui os pressupostos do modelo antrópico e que eles vão estar inseridos dentro de um tema que eu penso que acho que todos aqui vão concordar comigo, que ainda está, digamos, engatinhando no Brasil, que é o desenvolvimento de uma teoria do crime da pessoa jurídica. colocando dessa maneira. Existem autores no Brasil, na verdade, mas ainda é um tema ainda em desenvolvimento. No Brasil, como a Elisa falou, existe aqui talvez uma predileção pelo modelo de autorresponsabilização, da culpa própria, desenvolvido pelo professor Klaus Tiedemann, como ela falou, Carlos Gomes, Jaradias, etc. Mas esse, como ela mencionou, juntamente com a questão do funcionalismo, tem sido criticado por uma certa, por uma parcela, por, como ela falou, uma excessiva abstração. então ele pode ser de predileção por alguns, mas quando a gente vai ver no feijão com arroz do dia a dia dos casos nos tribunais ou mesmo na legislação, sempre fazem referência, como o Elisa falou, a um ato de um indivíduo em nome de benefício, mas é sempre essa... essa... E aí, dentro dessas... como ela falou, você tem o modelo de autoresponsabilização, de heteroresponsabilização e modelos mistos, híbridos, que é onde as coisas se desenvolvem, eu acho. Na doutrina, nunca é muito lá, nem muito... Fica ali, mais ou menos, ali naquela... E aí você vê, como o Elisa mencionou, acho que eu dei um sério, mas vou voltar, essa proposição que consta de um livro que eu fiz, a resenha que está lá na nossa revista, o livro do professor... Voltou, Elisa, não é? Eu caí, voltei. Que consta numa resenha do livro, claro que uma resenha é sempre uma coisa espremida, mas... Eu estava até vendo agora no dicionário, antropia relativa ao ser humano. Então, é um modelo que coloca, como ela mencionou, como centro, o comportamento individual, que vai chegar na responsabilização, na imputação à pessoa jurídica, consoante com os requisitos que ela apresentou aqui. O que eu só pontuaria no final, com relação... Por que esse modelo, eu acho, ele merece ser visto, discutido aqui entre nós, em outros lugares também. Porque eu vejo, na minha opinião, sempre de uma maneira muito cautelosa, eu acho que talvez o caminho da teoria do crime da pessoa jurídica para uma construção de uma conduta corporativa, de uma tipicidade corporativa, uma antijuricidade corporativa, é um esforço muito grande, talvez sem grandes resultados práticos. então, o que propõe o modelo antrópico? É que somente há culpabilidade... Temos só que discutir culpabilidade. Todo o restante é da pessoa natural. Conduta do ser humano, tipicidade, antijuricidade, só a culpabilidade é que é de se refletir e aí vai entrar... Não vou repetir o que você falou, a questão do compliance, então é um... Ele não... Ele rende homenagem à tradição secular da teoria do crime erigida sobre a pessoa natural. Não é heteroresponsabilização pura, porque ele menciona, como ele falou, ele menciona ao ato de conexão ou ao ato vinculante na palavra de Tidema e de constrições e influências que ocorrem no emaranhado dentro de uma empresa. Várias pessoas trabalhando juntos aquela tomada de decisão de várias pessoas. Então, ele não rompe, repito, com essa tradição. Então, o que a gente precisaria é discutir de que maneira a gente vai trabalhar com a culpabilidade de pessoas jurídicas sem, como a Elisa falou, sem o risco de criar uma responsabilidade penal objetiva para o ente moral. Então, acho que essa... são algumas ideias que a gente ainda acho que merece, nem por outras razões, claro, mas para a gente não fazer um esforço teórico, talvez, de difícil resultado, como ocorre. Eu não vou me aventurar uma crítica, como ela mencionou, ao funcionalismo radical de átomos que é visto como um grande difícil e ao passo que o funcionalismo moderado que procura transigir, ele talvez... Mas isso é outra discussão que não vai ser. Aqui, acho que a gente fica também... Para quem se interessar, lá tem uma resenha e, evidentemente, mais do que uma resenha é o livro. Eu falo um pouco no meu livro sobre esse tema, mas acho que o livro do professor Guilherme e outros autores também, não é o único. Então, acho que vou, antes de encerrar aqui, passar a palavra normalmente para o senhor Jaque Assu, que fiz uma provocação ali no início para ele e também passar depois para o Rodrigo, para a Elisa, para fazerem também suas considerações já próximas no final e convidar as pessoas tanto para visitarem a revista e também quem tiver interesse de contribuir nos números futuros possa nos brindar. Então, vou passar, professor Guilherme. O que eu, acho que o professor Rodrigo também poderia, se esse interesse dos europeus por discussões sobre o sistema ou esse blowing que o professor Guilherme coordenou esse evento e um certo ceticismo latino-americano não se, dentre outros, por conta dessa diretiva de 2019 que entre em vigor, eu estive vendo agora no documento da diretiva que está lá na nossa revista, entre em vigor no final do ano de 2021, em 2021, onde todos os países têm de adaptar suas legislações a essa diretiva de proteção ao wishblower e outras considerações lá trazidas. Quer dizer, se os europeus não estão mais, estão, né, com essa com essa demanda, né, por conta de uma premência de prazo e quanto nós no Brasil teve, o Rodrigo mencionou a lei, as alterações a vidas, né, então se não teria, mas aqui, né, aquilo é só para a administração pública, não é, para o setor privado, essa diretiva acho que alcança todas, todas as, todas as, as organizações, se não seria, não teria alguma relação com essa discussão, acredito que deve, deva ser, eu não estou, né, mas deva ser uma questão, né, uma discussão palpável, premente lá, como é que eles vão se adaptar, não vão se adaptar à diretiva da União Europeia. Arthur, assim, de novo, obrigado pelo convite para estar aqui hoje. eu, assim, eu, a minha impressão pessoal, isso é uma impressão pessoal, isso não é uma afirmação científica, tá, isso é uma impressão pessoal, é, a gente tem duas questões, assim, a primeira, óbvia, evidente, normalmente, o Brasil não é um lugar em que as discussões se iniciam, a gente tem até um certo atraso, seja econômico, seja, sobretudo, até acadêmico, então o Brasil não costuma ser o lugar em que as discussões se iniciam, especialmente quando a gente, é simples, se a gente pensar no mundo globalizado, no mundo da informação, no mundo da tecnologia, no mundo das grandes corporações, a gente tem uma posição periférica, então não raro as discussões não começam aqui, então a gente tem um certo atraso em relação à chegada da discussão, porque não raro as, digamos, as operações mais complexas não surgem aqui, surgem em mercados mais complexos, acho que eu posso dizer dessa maneira. Segundo, quer dizer, portanto, além do fato das coisas chegarem um pouquinho depois aqui normalmente, a gente está sempre, ou seja, o que já é urgente em alguns lugares aqui demora um pouquinho chegar, eu acho que o complexo também seja um ótimo exemplo disso, porque se o complexo se universaliza a partir de uma lei americana, então a discussão brava-lei estava nos Estados Unidos, depois afeta, nesse tema específico, nesse tema específico, a gente tem em grande medida uma certa americanização do direito, então, assim, a gente chega um pouquinho atrasado. O outro lado, eu me lembro, eu sempre conto uma história, já faz tanto tempo, em 97, portanto, eu estou falando de 24 anos atrás, naquele tempo eu era jovem penalista, também, e eu quero deixar registrado, está sendo gravado, que eu já fui jovem penalista, essa é uma informação importante para ser dada, pessoas às vezes não acreditam nisso, não é, Arthur? É que a gente já foi jovem, não é isso? E eu participava de um seminário para jovens penalistas da IDP no Instituto de Siracusa, o tema era crime organizado, e, assim, crime organizado é um dos temas fundamentais no debate internacional na década de 90, especialmente por conta da globalização, por conta do fim do bloco soviético, ou seja, uma coisa que aconteceu demais no bloco soviético, é que, naquele momento, entre dissolução dos regimes soviéticos e surgimento do que veio depois, você tem um espaço em que ninguém supria prateleiras de mercado, porque era tudo estatal, deixa de ser, e aí passou a ser preenchido por organizações criminosas, e isso era um problema muito sério. Alguns anos depois, você tem a Convenção de Palermo, a gente estava debatendo o que seria discutido adiante em Palermo, estava na Sicília de qualquer maneira, e havia um embate entre, digamos, dessa maneira, os expositores europeus de maneira geral e os jovens penalistas da Europa Ocidental e dos Estados Unidos, que batiam de frente com os latino-americanos e os da Europa de Leste, ou seja, a Europa Ocidental e os americanos defendiam a adoção de medidas mais drásticas para combater a comunidade organizada. E os latino-americanos e aqueles que vinham da Europa de Leste não admitiam nada disto porque você não podia dar mais poder para o Estado porque o Estado ia usar mal. Eu me lembro que estavam todos os participantes, estavam no mesmo hotel, e as refeições todas feitas no hotel. E você sentava na mesa porque estivesse. Eu sentei na mesa com um professor da Universidade de Nevada, Las Vegas, chamado Christopher Blakeslee. Era um cara brilhante. E ele virou a mim disse o seguinte, que coisa interessante, aqueles que vêm de países com maior tradição de respeito a direitos veem com mais naturalidade o aumento do poder do Estado para combater a criminalidade porque tem a impressão que o Estado vai usar de maneira adequada e se não usar existem instrumentos de controle. Aqueles que vêm de Estados com uma maior tradição de respeito a direitos não admitem dar poder nenhum para o Estado porque o Estado vai sempre usar mal. Claro que as duas figuras são exageradas, mas eu acho que é isso. Então, quando você me pergunta a diferença, a impressão pessoal que eu tenho é que a gente tem uma impressão barrei aqui a desculpa. A impressão que eu tenho é que há uma sensação no Brasil e na América Latina que se você der mais poder para o policial, para o Ministério Público, para o Judiciário, isso vai ser usado contra todo mundo. Para usar uma imagem exagerada, é o primeiro passo para a ditadura que está chegando. Claro que não é assim, mas existe uma... Eu acho que isso afeta a discussão do Ministro Bloco. Mais do que a premência de uma diretiva, é um traço cultural, ou seja, enfim, uma má impressão que tem o seu lado de realidade, tem o seu lado de exagero. Posso estar enganado, mas essa é a minha impressão. Não sei se eu me estendi muito, mas obrigado de novo pelo convite. Perfeito, perfeito. Rodrigo, umas considerações finais, por favor. Boa tarde, boa noite, gente. Seguindo aqui a linha do que o professor Japiaçu já colocou, mas ali é balizado pelo questionamento, pela ponderação final que o professor Arthur colocou, as diretivas da União Europeia, antes fazendo uma introdução para colocar a minha ponderação acerca do tema, é no sentido de que vemos um movimento hoje mundial do papel desempenhado pelos denunciantes na exposição de fatos, de irregularidades e ilustrões, principalmente da corrupção, da fraude, da má gestão, da criminalidade organizada para as outras irregularidades que podem acontecer no âmbito da atividade econômica. Então, isso tudo tem revelado, tem demonstrado esforços globais para estimular essa política de denúncia no âmbito do desenvolvimento das atividades econômicas, estimular essas denúncias, mas proteger também esses indivíduos que noticiam essas transgressões e irregularidades para que as denúncias sejam levadas a efeitos. Isso exorta ainda certos compromissos, materializa aqueles compromissos assumidos por muitos países, inclusive em âmbito de atividades econômicas de certos blocos regionais, de levar a efeito medidas de integridade, medidas de compliance efetivo estruturado no âmbito organizacional da empresa, para que, por meio desses programas, eu consiga incentivar os relatos de suspeitas e irregularidades para que a política de integridade seja levada a efeito de forma contenta. Eu trago aqui como exemplo que pode elucidar isso, identificar isso com mais detalhes, o documento elaborado pela SEC apresentado referente ao ano fiscal de 2020, que destaca a importância do programa de Ustibloer no direito norte-americano, o programa de Ustibloer que funciona sobre a vigência da Dodds Front Act de 2010. Esse relatório apresentado ao Congresso, elaborado pela SEC, ele enaltece, ele aclara que houve inúmeras conquistas, recordes em termos de indivíduos e prêmios concedidos, reclamações processadas e denúncias recebidas e apuradas que realmente evidenciaram práticas de transgressões e irregularidades. E isso, quando comparado com os anos anteriores, foi muito mais dimensionado no ano fiscal de 2020. Esse relatório da SEC, ele aclara que os prêmios totais de denúncia no âmbito dos programas do Ustibloer do direito norte-americano ultrapassam a marca de 500 milhões de dólares, isso desde o início do funcionamento dos programas do Ustibloer. 175 milhões teriam sido concedidos apenas no ano fiscal de 2020, seria a maior quantidade de prêmios legais concedidos desde o funcionamento do programa do Ustibloer, isso no âmbito da SEC. Em 2020, os maiores prêmios foram verificados no ano fiscal de 2020, em que pese após o ano fiscal de 2020, em outubro de 2020, quando já se encerrou o ano fiscal de 2020, teria ocorrido o maior prêmio da história do programa, cerca de 114 milhões de dólares para um único denunciante. isso tudo demonstra a cultura, a importância do funcionamento de um sistema de difusão, de funcionamento da política de denunciante por meio de canais de denúncias efetivos, por meio de práticas que protejam esses indivíduos. E isso não se, talvez o grande referencial mais citado seja o direito norte-americano, mas isso transcende o direito estadunidense. Nós podemos ver isso também recentemente na Austrália, a Comissão de Investimentos da Austrália elaborou uma diretiva sobre proteção ao istiblo e necessidade dos programas do istiblo no âmbito de funcionamento dessa comissão com vigência a partir de 2020, enaltecendo a importância de se estabelecer políticas de denúncias efetivas no âmbito de programas de compliance instituídos e que se protejam esses indivíduos. então vemos um movimento transnacional de promoção dessa integridade que agora não apenas passa, perpassa por aqueles documentos, aquelas ordenações de caráteres indutivos de soft law, para materializar internamente no âmbito dos entes dos países, bem como dos blocos regionais, exemplo, da União Europeia, para se levar, se materializar efetivamente programas de denúncias que realmente funcionam e mais recentemente é o que leva a União Europeia a adotar diversas diretivas, a gente tem diretivas até mais recentes de 2019, mas temos diversas outras, a primeira que me vem à mente é de 2009, acerca da necessidade de programas de denúncia no âmbito da União Europeia, e a União Europeia ela tem, ela traz, ela detalha que a denúncia de irregularidades é um aspecto fundamental da liberdade de expressão de informação dos indivíduos, então a que ponto chega a predicação do que é a denúncia e da importância dessas denúncias para um ambiente corporativo, então eu penso que a discussão transcende esses blocos regionais e é uma realidade ainda que chegue aqui tardiamente como o professor Chapeaçu novamente colocou de forma excelente, mas é uma realidade muito forte e que cada vez mais vem sendo seguida pelos países e os blocos regionais. Obrigado, Rodrigo, obrigado pelas suas considerações e também tardiamente vem chegando talvez a questão da responsabilidade penal da empresa, da pessoa jurídica, política, existem anteprojetos, etc., não vou aqui voltar, mas que aparentemente é uma necessidade político-criminal de âmbito global, então, e dentro dessa discussão, mais cedo ou mais tarde, também precisaremos avançar em questões normativas e teóricas sobre de que maneira essa responsabilização será feita respeitando esses princípios e garantias condicionais naturalmente. Então, isso só para fazer um entrote com a professora Elisa, fazer as considerações também finais dela. Exatamente, professor, talvez essa demora toda, esse déficit normativo que nós temos se deva ao fato de que a gente tem aqui uma doutrina muito preocupada em questionar a constitucionalidade da responsabilidade penal da pessoa jurídica, não é? quando a Constituição de 88 é claro, tem um mandamento expresso de criminalização de crime ambiental, mas a doutrina ela fica ali resistindo a isso, ela fica apontando em constitucionalidades onde não tem, o próprio Fernando Galvão fala que a opção política de criminalizar a pessoa jurídica já foi tomada em 1988, mas a coisa é tão grave que a gente só conseguiu ver no Supremo a primeira vez pessoa jurídica no polo ativo, acusada da prática de um crime sozinha e se não me engano foi em 2013. muitos anos após, quer dizer, então eu acho que é importante que essas discussões avancem, é importante que a gente supere esses referenciais teóricos que apontam uma inconstitucionalidade que definitivamente não existe, porque o mundo está mudando, o papel das corporações no crime, no crime organizado, principalmente a criminalidade organizada, que muitas vezes ultrapassa fronteiras, é muito relevante e esse modelo de responsabilidade individual ele é incapaz de lidar com essa nova forma de criminalidade. Então as coisas têm que andar, a importância do que a gente está fazendo aqui hoje, desse evento, os artigos que são escritos sobre responsabilidade penal da pessoa jurídica e o modelo antrópico, que para mim deu um grande salto, deu um pulo, superou obstáculos dogmáticos de uma maneira assim, muito objetiva. tomara que signifique um avanço concreto para a gente, é isso. Obrigado, obrigado, professor Elidio, que está, obrigado, professor Olívio Vilar, obrigado, professor Cadeiro Algeapiaçu, convido novamente a conhecer quem ainda não tem oportunidade da nossa revista científica, do CPJM, e agradeço também os que estão nos assistindo, sei que os nossos pesquisadores do CPJM estão prestigiando a nossa live e o público em geral. Agradeço aí a todos, vou então encerrar aqui o nosso debate, oxalá possamos nos rever brevemente, física ou virtualmente. Muito obrigado a vocês aí. Muito obrigado, Jair.